Olá, arteiros! Eu sou o Felipe Defol e esse é o canal Boteco das Artes. E hoje a gente vai ter um hashtag Fica a Dica com cinco peças que estão encartadas em São Paulo ainda em 2019 que você não pode perder. Fica de olho! Nelson Rodrigues por ele mesmo. A consagrada atriz Fernanda Montenegro vai encenar uma leitura dramática do texto Nelson Rodrigues por ele mesmo. A leitura é uma adaptação do livro homônimo de Sônia Rodrigues, filha do dramaturgo, e reúne frases, parágrafos e histórias retirados de entrevistas feitas com Nelson. O espetáculo rola segunda-feira, dia 18 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal de São Paulo. Ah, e os ingressos custam a bagatela de cinco reais. Barrela Barrela foi o primeiro texto do dramaturgo Plínio Marcos e está em cartaz no Teatro Cemitério de Automóveis em São Paulo. A peça foi inspirada na história real de um menino que, depois de ser preso por ter cometido um pequeno delito, foi violentado por companheiros de cela que, mais tarde, seriam assassinados por ele. É, a peça é um pouco pesada porque, afinal de contas, é Plínio Marcos. O espetáculo discute o estado de exceção que se cria em ambientes adversos e o código de conduta entre criminosos. Os ingressos vão de 20 a 40 reais e a peça fica em cartaz até 1º de dezembro, sempre às sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 20h. Elza O espetáculo narra a trajetória da diva Elza Soares desde sua juventude e mostra detalhes de sua vida, como a primeira aparição na TV, o relacionamento com Garrincha e a trilha sonora é sensacional. Elza fica em cartaz até 15 de dezembro no Teatro Porto Seguro, também em São Paulo, de sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos vão até 80 reais. Eu de Você A minha diva Denise Fraga está em cartaz com sua nova peça Eu de Você no Teatro Vivo. O texto foi feito a partir de relatos enviados pelo público e a própria Denise Fraga já contou para a gente um pouco mais sobre a ideia desse trabalho em uma entrevista exclusiva ao Boteco das Artes. Para conferir esse vídeo, é só clicar aqui no card. A peça fica em cartaz até 15 de dezembro, sextas, às 20h, sábados, às 21h e domingos, às 19h. E os ingressos vão de 25 a 70 reais. A Viúva Alegre Miguel Falabella é responsável por essa adaptação. Ambientada na Paris no início do século XX, a peça conta a história de uma viúva que, após ganhar uma fortuna do falecido marido banqueiro, é convidada para um banquete pela embaixada de seu país natal. O espetáculo fica em cartaz até 24 de novembro no Teatro Municipal de São Paulo, às terças e quartas, e de sexta a domingo, sempre às 20h. Os ingressos vão de 16 a 120 reais. Ah, antes de ir embora, é novo por aqui? Já se inscreve no canal, que isso me ajuda demais e não custa nada para vocês. Se está curtindo o vídeo, deixa o like aqui embaixo. Segue a gente nas nossas redes sociais também. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho